Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, nesse conteúdo aqui a gente vai criar mais um conteúdo de orientação, tá bom? Não sei se vocês conhecem ou já assistiram a série Billions, quem não assistiu, eu recomendo que assista. E quem não leu o livro também sobre psicologia financeira, só não lembro o nome do autor agora, mas chama A Psicologia Financeira. Ele explica sobre a morte de dizer que tá bom, né? Ou seja, tô satisfeito. Isso é um defeito muito grande para nós traders, tá? Não vou falar que eu nunca passei por isso, hoje eu passo muito menos do que antes, né? Porque minhas coisas são bem definidas, né? Mais objetiva do que subjetiva. Então, esse momento, né? Esse vídeo, assim, ele é mais querendo alertar aos iniciantes, as pessoas que estão entrando no mercado. Ele é um mercado tão maravilhoso, tão legal, né? Essa curva de capital aí que vocês estão vendo, pessoal, não é do meu robô, não. Eu coloquei de uma forma totalmente aleatória, agressiva, só para vocês verem que mesmo assim ele vai dar resultado e que tá dando resultado, né? Mesmo levando os stop-loss aí tudo certinho. É esse robô que eu vou mostrar aqui para vocês, para... Libreton, TakeM7, TakeM8, essa é a curva de capital dele, tá? Esse é o robô TakeM8, é um robô que eu identifico ele como se fosse um robô de renda fixa para mim, né? Robôzinho bem, tranquilinho, com a curva de capital bem acentuada aí. E eu coloquei ele de uma forma agressiva, porque eu tô passando alguns conteúdos pessoal sobre estar operando no day trade, um robô que é destinado para swing trade. Mesmo assim vai dar resultado, entendeu? Mesmo passando por sustos, momentos aleatórios aí, a gente ainda ganha dinheiro, né? Então eu coloquei ele numa configuração bem agressiva para ver o que vai dar isso daqui e depois a gente continuar um conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aí o que seria isso, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, tá legal? E o porquê também que eu tô gravando essa curva de capital aqui para vocês verem. Então vamos lá. Existe um fator que vocês têm que treinar muito na cabeça de vocês, que é o quê? Saber a hora de dizer tá bom. O que é isso? Saber a hora de dizer tá bom. É quando você tá rodando um robô e ele já tá com um x% de lucro e você clicar em zerar. Tá bom. É o robô já fazer uma boa porcentagem no mês e você vai lá e desliga o algo trading dele e dizer tá bom. Entendeu? É aquele dia que o mercado não foi bem, porque teve um monte de notícia, em vez de você no outro dia querer alavancar, operar com mais contrato, é você dizer tá bom. Entendeu? É um eterno tá bom, tô satisfeito. Por quê? Porque se você tiver essa mentalidade, você vai viver muito legal da bolsa, vai desenhar um futuro legal na bolsa, né? Foi o que aconteceu comigo, é o que acontece comigo todo santo dia. Eu passo por momentos de, poxa, poderia ter ganhado mais? Sim. Mas sempre vem isso na minha cabeça, que é o quê? A arte de dizer tá bom. Isso te protege de muita coisa. Pessoal, já vi gente fazer o meu operacional, o que eu opero, tal, tipo, tá ganhando, ganhando, ganhando no dia, tá? Eu falo que no caso da minha consultoria, da minha mentoria de day trade, ganhando, ganhando, ganhando. Aí um trade dá errado, ele tem que assumir o stop. Levou o lucro dele. Por que que aconteceu isso? O operacional não funcionou. Se não funcionasse, eu não estaria mostrando meus resultados todos os dias lá no meu stories, né? Abro conta lá e mostro tudo, vocês veem que a gente faz dinheiro, graças a Deus. Aí a gente vem fazendo, lucrando todos os dias aí. Todos os meses, né? Tem dia que a gente fecha negativo. Então, o que que acontece? A arte de dizer tá bom, ela tem que tá. Ela tem que se tornar uma habilidade nata, sua. Antes mesmo de você saber operar. Antes mesmo de você saber operar. Porque o mercado, ele dá dinheiro. A galera sabe ganhar dinheiro, só que eles não sabem perder. Esse é o difícil da coisa, né? Ah, você tá disposto a perder tanto, né? Primeira coisa que eu falo quando a pessoa vem operar comigo, você tá disposto a perder tanto. Quanto? Ah, eu tô disposto a perder nada. Então, não entra. Se você não tiver psicológico pra perda, você não vai ganhar. Entendeu? Porque perda, ela te ajuda a, né? A você ganhar mais. Assumir um prejuízo. Por exemplo, aqui, né? Mais uma vez, não é o nosso operacional. Mas aqui, ele teve que assumir esses prejuízos aqui, ó. Entendeu? A gente teve que assumir esses prejuízos aqui pra continuar ganhando dinheiro. E aqui, talvez, ele tenha que assumir outro prejuízo. E tá tudo bem? Vamos fazer o quê? Vamos xingar o mercado? Ficar bravo com o mercado? Porque não deu certo a estratégia? Mesmo não sendo a estratégia, a gente ainda é positivo aqui, ó. Ganhamos dinheiro, ó. Tamo com 1.324 de lucro. Mesmo assumindo os prejuízos. Isso tá totalmente desconfigurado, tá, pessoal? Não tem nada configurado aqui. Totalmente agressivo. O motor aqui tá ligado pra outras coisas, entendeu? Então, só tô mostrando que mesmo você... Se você assume os prejuízos, né? Ó, tá vendo? Assumir prejuízo, assumir prejuízo. Aqui também, com certeza, ele assumiu um prejuízo. A gente ainda tá ganhando dinheiro. Aí, depois, ele vai lá e pega uma fase boa e faz uma curva maior dessa. Entendeu? Então, a arte de dizer tá bom, ela é primordial. Ela é a essência do negócio. Talvez isso nunca ninguém te passou, nunca ninguém te falou. Mas você saber perder, você saber tá disposto ao risco, tá ciente do risco, ele te liberta. Sabe por quê? Porque imagina ali, você... Poxa, eu tenho 10 mil aqui pra investir. Aí eu te pergunto se tá disposto a perder os 10 mil. Não, tô disposto a perder mil. Por que você tá entrando com 10 mil? Coloca mil. Você vai operar numa tranquilidade. O teu capital vai crescendo. No dia que tiver uma perdinha, ele vai fazer assim. Aí vai continuar crescendo. No dia que tiver uma perdinha, ele vai fazer assim. Na hora que você vai ver, você tá com 2, 3, 4 mil na conta. E nem precisou usar isso daqui. Você sabia que quando eu comecei foi com isso? Por exemplo, eu tinha na 1x, né? Vamos supor, eu tinha 10 mil. Eu comecei com mil, foi tipo isso. Foi um capital maior, mas a conta foi essa. Eu peguei 10% do valor que eu tinha e coloquei na corretora. Foi isso que eu fiz. E é o que eu oriento a você fazer também. Com robô, com um operacional manual. Entendeu? Outra coisa também é testar pequenininho. O que é testar pequenininho? Pô, eu tenho ali, tenho lá, 10 mil dólares. Testa o robô por um mês com 100. Cara, qual que é teu risco aqui? Se você não tá disposto a perder 100 dólares, daí já não é, já outras 500. Aí você não pode entrar no mercado realmente. Você tem que vir aqui com, pelo menos aqui, falar assim, 3 tiros de 100, por exemplo. Pra que em um ano você esteja calçado. Ah, eu tô guardando, guardei 200, né? Na caixinha. E tô com 100 ali operando, pra ver como é que é o robôzinho. Aí legal, aí coloca aqui num take a minute, aí vem que o teu capital vai crescendo. Aí lá dentro do capital, por exemplo, eu ensino as pessoas a fazer o backtest. Porque aqui no backtest a gente tem a opção de você aportar o capital, tá vendo? Depósito mensal. Eu ensino, vamos supor que você quer colocar 100 dólares por mês. Coloca aqui e faz o backtest, vê quanto que deu. Porque ele vai fazer o juros sobre juros, aí você vai calcular. Fala, poxa, a curva de capital deu muito boa. Aí você começa a traçar planos. Nossa, eu percebi que no decorrer de X meses eu tenho um capital aqui. Comecei com tanto, investi tanto ao mês e tenho X de lucro. Entendeu? Por quê? Porque você tá totalmente preparado. Você sabe dizer, tá bom. Entendeu? Entendeu como que é a coisa por trás da prática aqui, do que eu mostro todos os dias? É a tua cabeça. Tá preparado pra esses momentos aqui, ó. Eu mostrei. Tô mostrando aqui um negócio aqui que realmente eu nem uso, tá? Mas que pode existir isso aqui naquilo que eu mostro. Pode existir. Aí você tá preparado pra um drawdown, sumi-stop, drawdown, sumi-stop, drawdown, sumi-stop. Ah, Maicon, não tô preparado pra isso. Então, cara, não é aqui o teu lugar. Operando manual, mesma coisa. Pega uma operação manual, eu venho aqui, pum, igual eu posto lá pra vocês, lá. Igual aqui, ó. Aqui eu tô operando com conta do fundo tudo certinho. E fiz 630 aqui hoje. Meu relatório tá, olha lá, 22 mil de lucro aqui e tal. No mês eu tô 2,100. Hoje é dia 4, é o primeiro dia de operação meu. Segundo dia de operação meu. Entendeu? Então, aqui eu mostro o relatório pra vocês. Vocês veem isso aqui tudo bonito, mas vocês estão preparados pra chegar num resultado desse? a passar pelo drawdown, pelo financeiro, pelo negativo, entender a volatilidade do negócio. O que é volatilidade? Isso aqui, ó. Se a gente compra aqui, ó, e o negócio oscila, vai lá pra depois, vai lá dar o lucro. Entendeu? Tá preparado pra isso? É essas coisas aí que a gente tem que tá bem orientado, na cabeça nossa tem que tá ciente. Por quê? Porque resultado dá. Quer puxar uma alavancagem maior? Tem como, né? Tem um robozinho aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma configuração mais agressiva, sem o, né, o... essa puxada aqui que a gente colocou, só pra gente ver aqui, né, operando aqui, ó. Vamos lá. A arte de dizer tá bom agora, entra nessa situação aqui, ó. Ó, entra nessa situação aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu entrar numa operação aqui que a gente vai desenhar ela. Acho que ele entra só depois do dia 7 de janeiro aqui nas operações. Aí, na hora que ficar positivo aqui, vamos ver. É que aqui, eu falei pra vocês, tá uma configuração aleatória, não é a configuração do robô, não. Tô só fazendo o vídeo aqui de conteúdo pra vocês, tá? Tá vendo? 24 que fez. Positivo, tá positivo. Ó, 48. A arte de dizer tá bom é aqui, ó. Vem aqui, puf, zerar. Ah, tá bom. Beleza, hoje já tá bom já. Tá ganhando confiança. Você tá ganhando... É confiança. Isso é o que resume. Aí volta amanhã. Liga amanhã o robozinho de novo. Pô, eu explico lá como que liga, como que desliga. Aí vai de novo. Você vai gerando confiança. Você vai trabalhando no teu inconsciente, na tua cabeça, né? No teu sistema, né? A gente tem dois, né? Duas divisão, né? Que é o sistema límbico. O límbico é o que funciona. É o que a gente guarda as informações, né? No caso, os prazeres e os imprazeres também. Não sei se você disse a palavra, mas os imprazeres. E tem o outro sistema lá que eu esqueci o nome aqui agora, mas eu já estudei e essa parte é o que eu lembro. Então, o que você vai armazenando aqui? Lucros, 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 lucros. Agora, se você ficar aqui, tá começando agora. Ah, poxa. Pessoal, day trade é muito mais uma coisa emocional do que estratégico, viu? Porque a estratégia é igual quando você compra um robô, ela já vem pronta. Se ela é validada, ela já vem pronta. Então, é uma coisa muito mais emocional, muito mais interna, muito mais você com você mesmo do que qualquer outra coisa. Então, conforme você vai acumulando lucros, lucros, experiências positivas, na tua cabeça, você já vai se tornando um trader vencedor. Que aí você já vai diferenciar de 90% ou 80% aí da galera que não tem isso. Mas por quê? Não é que eles não sabem, é que eles não sabem dizer tá bom. Ah, mas não tem a validação que não sei o que tem? Sim, tem validação. Mas independente de ter validação ou não, é mercado. O passado não quer dizer que o futuro vai ser igual. Mesmo, ah, tem uma validação de 10 anos com meus robôs. Esse aqui não, tá? Isso que eu tô mostrando aqui não é nada, não. Mas, poxa, quem vai dizer isso? Não pode cair de novo as torres gêmeas com a tragédia igual? Guerra na Ucrânia que nem acabou ainda, há um ano e meio já? Não pode dar uma outra merda lá e desbundar o mercado? Então, se você tá zerando, colocando lucro no bolso, colocando lucro no bolso, trabalhando no teu sistema límbico pra você ser um trader vencedor, cara, você só tá acumulando coisas boas. Não vale a pena você arriscar o que você não precisa. Tem até uma frase no livro que é bem parecida com isso. Se eu não me engano, não vale a pena arriscar o que você precisa por aquilo que você não tem. É uma coisa assim, né? É uma coisa assim a frase. É bem interessante. Então, isso é bem interessante vocês trabalhando dentro de vocês. Ah, mas poderia ter dado 70, 80, 90. Não tem problema, cara. Olha lá, mas também poderia ter voltado a dólar, tá vendo? Tava com 80 e pouco aqui de lucro, voltou a 6. É a configuração do robô? É. Ah, vai dar um lucro maior? Vai, eu sei que vai. Eu conheço a estratégia. Mas você ainda não. Você tá trabalhando na tua cabeça muitas outras coisas, entendeu? Que, pô, é as afirmações positivas que você precisa ter. Entendeu? É a coleção de afirmação positiva. É isso que você precisa ter. Pra depois você vir e falar, poxa, agora eu tô indo bem. Aí você vai aumentando, aí você vai aumentando, você vai aumentando o capital, aumentando o lucro, e o negócio vai fluindo. Entendeu? Então, é um processo muito mais mental, o day trade, o swing trade, a bolsa em si, do que qualquer outra coisa. E, pelo amor de Deus, não se alavanque nesse negócio. Senão você vai realmente desistir de tudo em pouquíssimo tempo. Beleza? É isso aí, pessoal. Sucesso pra você. Bons trades. Se você não conhece nenhum dos nossos robôs, na descrição aqui, tem todas as informações do nosso trabalho. Tá bom? Pode testar aí gratuitamente por alguns dias. Eu libero pra você. E qualquer coisa, eu estou à disposição. sucesso pra você e bons trades. Tchau, tchau.